Fala galera, novamente aqui com o canal da Turrex, mas antes de começar a primeira descrição, meu canal de rap, lancei lá, rap recentemente, rap do Galter, Paraná de Duranatos, quer saber como ficou esse som? Vai na primeira descrição, confere o som, ajuda a nós a bater a meta de 2k, só vai conferir o som, que o som tá bem bonitinho. Vamos aqui para o canal do Sessão 4, que se o Goku tivesse perdido o Torneio do Poder, hashtag 1, então vamos ver aqui né, essa parte 1, de se o Goku tivesse perdido o Torneio do Poder, não o Goku né, mas o time 7 né, o universo 7, já. Olá você tudo bem, eu sou o Augusto Mata e você está na Sessão 4, e tu já imaginou um cenário onde o Jiren venceu o Goku e o universo 7 foi apagado? Parece uma história interessante na verdade, pois é, ela existe, não só de trazer muito fã mangá aqui no canal, mas esse sem dúvidas vale muito a pena. Aqui galera, vemos um desfecho alternativo e surpreendente, onde o Goku e seus amigos são apagados, mas que no final, vemos aí uma reviravolta impressionante, saca só. Essa história, parte do ponto onde o Goku já tinha conseguido o Instinto Presságio, e gira em torno do episódio 129 do anime, onde o Sayajin estava prestes a alcançar a forma completa, mas antes disso, o pior acontece. A luta está em seu ápice, e Kuririn tenta motivar seu amigo. Goku e Jiren produzem uma grande explosão depois dessa troca de socos. Em meio a toda aquela fumaça, é possível ver sangue no chão, e logo percebemos que não era do Jiren. Nesse momento, os Zenhos ficam surpresos. O Deus da Destruição do Universo 11 comemora. Bill se preocupa e o Whis coloca a mão no rosto, como se dissesse, não tem mais jeito. Goku está no chão e sem forças para continuar. O Cinzento observa o desespero do Sayajin, e em seu olhar, fica estampado sua superioridade. Na arquibancada, Piccolo e Vegeta começam a perceber a derrota, e de repente, Gohan não aguenta ver o seu pai naquela situação, e voa em direção a ele, a fim de ajudá-lo. Piccolo tenta impedir, mas o garoto não ouve. Assim que o Gohan coloca seus pés na arena, os anjos intervêm paralisando o garoto, já que infringiu uma das regras do torneio. Piccolo se desespera, mas o Whis consegue... A lógica é que... Pela lógica, era por Gohan ter sido apagado, né? Se ele interrompeu e quebrou uma das regras do torneio do poder, a lógica era que o Gohan tivesse sido apagado, igual o Frost tentou usar um laserzinho lá, né? Para acertar o Fraser e imediatamente ele foi apagado. Mas vamos ver aqui no desfecho dessa parada desse mangá aqui, tá bem interessante. Seu cajado impede o Namekuseidin de agir. Gohan fica no chão imóvel, enquanto Piccolo chora. Goku, que já tinha desistido de lutar, vai em direção a seu filho e dá um último abraço. Daishinkan observa aquela cena, enquanto Gohan começa a desintegrar. Seu corpo se transforma em farelo, até que ele some completamente. Enquanto isso, na Terra, Chichi estava estendendo suas roupas, olha para o alto e tem um mau pressentimento, como se algo ruim estivesse acontecendo. E de fato estava. Ela rapidamente some. Goten Trunks que buscavam as esferas do dragão também começam a desaparecer. Isso também acontece com Videl e Pan, Misa Satã e Majin Bu, assim também como toda a população da Terra. Vemos outra cena que essa é de cortar o coração. Bulma, ao perceber que as pessoas estavam desaparecendo, entende que o seu universo tinha perdido o torneio. E começa a chorar ao saber que nem teve a chance de se despedir. Os enhos nesse momento olham para o Goku, que aos poucos estava desaparecendo. É então que o Saiyajin nesse momento observa o universo 11 comemorar pela vitória, já que seriam os únicos que restariam com vida. E começa a se culpar por aquilo ter acontecido, já que foi ele um dos que incentivaram o torneio. Desesperado galera, o Saiyajin vira para os enhos e pergunta se não tinha outro jeito de resolver aquilo e pede uma segunda chance. E é nesse momento que eles dizem, as oportunidades foram iguais a todos os universos. E se eu te ajudar, serei injusto com os que também desapareceram. E galera, é notável a cara de tristeza em Goku em ter ouvido aquilo. E essa é uma das expressões que dificilmente vemos no Saiyajin. Bills e Whis ficam calados porque sabiam que... Acho que essa expressão do Goku aí de desespero, cara, assim... Eu acho que nunca teve, eu acho. E desse jeito aqui, dessa maneira, que eu lembro assim, eu acho que nunca teve do Goku, tá ligado? O Goku não é um cara que aparenta ser um cara desesperado, né? Ele é tipo um cara que tá com foda-se pras coisas e é isso aí. Mas é bem tenso, pô. Esse Goku aqui, ele parece bem, bem mais maduro do que o Goku do anime, hein? Bem legal. Esse manga tá bem interessante. As pessoas desaparecendo, tá ligado? O universo tá desaparecendo. Caraca, é bem tenso, tá ligado? Bem tenso isso aqui. E os enhos não voltariam atrás em sua palavra. Frisa que nessa história estava na arquibancada, começa a xingar o Goku, porque era a culpa dele, aquilo está acontecendo. Já que insistiu que os enhos fizessem o torneio. Vegeta, que era mais consciente da situação, mete a porrada no Frisa, fazendo ele calar a boca. Seus amigos, apesar de terem ficado... Ah, então, a lógica desse manga aqui é que o Android 17, né? Eu acho que se sacrificou lá pra proteger o Goku. E o Vegeta, ele realmente se sacrificou e perdeu. Foi pra arena lá. Ou ele perdeu algum personagem e derrotou ele. O Frisa também foi derrotado por algum outro personagem. Que a gente sabe que no Torneio do Poder, quem ficou na arena foi o Goku, o Jiren, o Android 17 e o Frisa, né? Esses quatro. Então, aqui é uma parada onde... Esse mangá, né? É onde é o 17 e o Frisa, eles perdem suas batalhas, né? São eliminados. E na arena total, o Goku e o Jiren. E o Jiren elimina o Goku, né? Vence, né? Então, tenso, tenso. Liches, eles entendiam que todos deram tudo de si nesse torneio. E foi justo o Jiren ter ganhado. Vegeta começa a desaparecer, mas com um sorriso no rosto de um orgulhoso Saiyajin. E lembra também de sua esposa e filhos. Kuririn, da mesma forma, lembra de Maron. E com um sorriso no rosto, fala para o Goku não se culpar, pois deu o melhor de si. E Bills se mostra orgulhoso da equipe que formou e aceita que aquele era o seu destino. Goku, que estava com um olhar baixo, ergue a cabeça e também passa a aceitar que tinha perdido. E com um sorriso no rosto, ele diz, me perdoem, pessoal. E obrigado por acreditarem em mim. E logo em seguida, desaparece. Que triste. Não, não. Mas, ao invés de morrer, como todos achávamos, o Saiyajin aparece em um lugar vazio, todo branco e sem fim. Parecia a sala do tempo. E Goku fica se perguntando, onde estou? Que lugar é esse? Realmente, né, pô? É o que você... O que acontece quando o senhor estralou o seu dedinho lá e desapareceram as pessoas? Bem interessante essa curiosidade. Você vai descobrir no próximo vídeo. O quê? Não acredito. Gostou da história? Muito boa, não é verdade? Então fica ligado no canal para você não perder a parte 2, onde a reviravolta é sensacional. Like se gostou e compartilhe com aquele amigo teu que é apaixonado por Dragon Ball. E mais uma vez, muito obrigado a você que ficou até aqui. Um grande abraço, falou, valeu e até o próximo vídeo. Fui! Muito legal esse cara que pensou nesse mangá aí do Universo 7 sendo eliminado, pô. Bem interessante, né? Agora é só assistir o episódio 2 para entender o que foi que aconteceu porque o Goku está naquela sala branca como se fosse a sala do tempo. E não esquece, primeiro, inscrição, meu canal de rap, lancei lá, rap recentemente, então só vai lá, confere e ajuda a nós a bater a meta de 2k rap do Gauter para a Nádia. Só vai, pai. Valeu, até o próximo vídeo.